Felipe Croix e as informações da área de segurança pública, porque a produção já me adiantou que teve ocorrência na madrugada, noite de sexta-feira, movimentada no Velho e Grande Oeste. Felipe Croix, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo. Isso mesmo, viu Zanotto, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham no estado de Santa Catarina aqui pela tela da MDTV, no nosso Balanço Geral edição de sábado. Sim, movimentação policial nas últimas horas em todo o Grande Oeste e também em outras regiões do estado. Vamos destacar o que aconteceu pela região. Primeiro, Bom Jesus, aqui no oeste do estado mesmo, o homicídio foi registrado durante a noite de sexta-feira. Foi contra uma mulher de 39 anos, familiares identificaram essa mulher. Ela foi encontrada morta em uma estrada rural que passa por uma propriedade lá no interior de Bom Jesus, na localidade que é conhecida lá nessa área, Zanotto, como Linha Passo Ferraz. E aí eles acionaram a polícia, a polícia civil também esteve no local, equipes do IGP periciando a cena desse crime. A mulher já não tinha mais sinais vitais e estava ferida com ferimentos de arma branca, possivelmente uma faca por várias regiões do corpo. Equipes do IML estiveram lá, recolheram o corpo dessa mulher e agora a polícia segue investigando esse caso. Os familiares identificaram ela, então também vão poder relatar se ela tinha alguma desavença para tentar encontrar a motivação desse crime. Um outro homicídio também foi registrado já na madrugada deste sábado em Campos Novos e aí no meio oeste do estado, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Nesse local, um homem foi encontrado morto em via pública, na rua João Gonçalves de Araújo, um homem de 46 anos. Ele já tinha passagens pela polícia pelo crime de furto, então essa pode também ser uma das motivações desse homicídio. A polícia civil esteve no local, vai investigar esse caso, equipes do IGP também estiveram por lá e, é claro, contam com o apoio da comunidade através de denúncias, tanto na ocorrência lá de Bom Jesus, quanto nessa de Campos Novos. Você pode denunciar de forma anônima pelo telefone 181, que é o Disque Denúncias da Polícia Civil. E teve ocorrências também de latrocínio e tentativa de latrocínio. Vamos começar dessa de latrocínio, que foi no sul do estado, município de Armazém, no bairro Sertão Correias. Nesse local, um homem foi encontrado morto no segundo andar de uma residência, onde ele morava, já um idoso de 68 anos. A polícia foi acionada, chegando no local, encontraram a casa completamente bagunçada, desarrumada. Na garagem, o carro do homem também, uma S10, não estava, então a suspeita realmente é que trata-se de um latrocínio. O homem foi morto a tiros, equipes do IGP estiveram no local, também periciaram a cena desse crime. E agora, a Polícia Civil de Armazém segue investigando. E uma tentativa de latrocínio foi registrada também lá no Planalto Norte, em Porto União. Em Porto União, esse caso foi registrado também durante a madrugada de sábado. O caso foi na localidade Nova Pátria, Rio Bugil. E cinco autores que teriam ido até a residência também de um idoso, de 76 anos. Só que o idoso reagiu. Quando eles anunciaram o assalto, cinco homens e os anotos todos armados, o homem reagiu, disse que não iria colaborar com eles. E aí eles dispararam contra esse homem. O homem foi alvejado e depois do tiro, os criminosos fugiram do local. A polícia foi acionada, chegou no local, o corpo de bombeiros atendeu esse homem e ele foi conduzido ao hospital. Eles não informaram uma situação de saúde dele, se estava grave ou não, mas conseguiu ser socorrido. E agora a polícia segue na tentativa de localizar esses cinco agentes, inclusive utilizando câmeras de monitoramento da região. E denúncias também podem colaborar pelo 190 da Polícia Militar ou pelo 181 da Polícia Civil. Zanotto, é contigo no estúdio.